Uou, uou, uou! Muito boa noite! Fala campeão, tudo bem? Faz um bocado de tempo que eu não apareço aqui ao vivo, faz um tempo que eu não faço uma live gravada aí, e hoje a gente tem um convidado muito, muito especial, gente boa pra caramba, que já já tá entrando aí. Enquanto isso, pessoal, me ouve certinho, escuta, o som tá bacana, me dá um real pé aí, gente. Anderson, tá na área aí, mano? Que massa, hein, cara? Ah, rabaziada, vambora! Vamos lá, então, chamar aí a fera. Boa, Anderson, deixa eu chamar você aqui, então. Cadê o nosso amigo Anderson? Beleza, Anderson? Fala, Linhares, beleza? Tudo bem, meu amigo, prazer conversar contigo ao vivo aí, rapaz. Eu também, prazer aí, cara, prazer todo meu. É uma honra, na verdade, falar com uma das referências de formação, né, de atletas, que é você aí, né, tenho muitas boas referências suas, e acho que, acredito que nós vamos desenvolver bem alguns assuntos legais aqui, cara. Obrigado, viu? Tem meu total respeito, e saiba que a Recíproca também é verdadeira. Um cara aí que trabalhou em vários clubes, tem uma carreira, e tem esse trabalho de mentorear outros treinadores também, não é pra qualquer um. E a gente tem um case em comum, que a gente já já vai falando, é isso, Anderson? Exatamente, essa saiu do forno agora, né, entre vários atletas aí, a gente já teve muitos meninos que já deram certo no futebol, né, muito pela competência deles, mas muito pelo que nós ajudamos também, né, então a gente fica feliz aí. Anderson, eu queria que se você pudesse, por gentileza, explicasse aí, ou se apresentasse, quem é o Anderson Gongora, é assim que fala? Gongora. Gongora, quem que é o Anderson Gongora, treinador de futebol, mentor, pai, mora onde? Me ajuda aí, meu amigo. Eu já te conheço, mas tem gente que não te conhece, que tá ao vivo aqui, ou depois outras pessoas vão assistir esse vídeo, me ajuda aí, quem é o professor Anderson? Anderson, legal, prazer aí, pessoal. Eu sou Anderson Gongora, já tô 18 anos trabalhando com futebol, trabalhei entre os clubes aí que foram pioneiros nas categorias de base, né, que tiveram bons resultados em relação à formação de atletas. Paulina Futebol Clube, foi um deles, né, a gente tem meninos aí, meninos não, né, homens, que já estão aí configurando o cenário do futebol, como Fabinho no Liverpool, né, o Gabriel Giroto no Inter de Porto Alegre agora. Então, muitos cases de atletas. No Esportivo Brasil, vários atletas, né, passaram por nós e a gente fica muito feliz, né, de estar à frente agora de um projeto promissor aí, que eu estou agora na Base Academy também, né, e a gente vai ter muitos frutos ainda, viu, Linhares? Mas, acho que, acredito que a gente tá novo ainda, né, mas, ultimamente aí, o último case foi o Gleison, né, o Gleison Bremer aí também, que faz um trabalho juntamente com o Linhares também, e a gente conseguiu ter um grande êxito aí, né, então, esse é o Anderson Gongor aí, que tá 18 anos nessa pegada e acredito que tem muito ainda pra vencer ainda, né? Eu tô com 38, mês que vem faço 39, como é que você tá de data da cena? A mesma idade, a mesma idade. Nós somos jovens aí, né, como diz Benjamin Button, né, nascemos velhos, mas vamos morrer jovens, com certeza, né, Anderson? Que legal. Exato. Anderson, rapaz, ela tá chegando aí, eu quero convidar você que tá chegando aqui com a gente ao vivo, se você puder compartilhar verdadeiramente essa live com outros pais, outras mães de atletas, outros grupos seus aí, compartilha, você vai ter muito conteúdo de valor aqui, realmente não é todo dia que você tem o Anderson aí à disposição, tem eu realmente ao vivo aqui, e com um conteúdo realmente incrível que pode mudar a sua vida hoje. É isso, Anderson? Exatamente. Primeiramente, assim, parabenizar pelo seu trabalho, viu, Linhares? Eu venho acompanhando bastante, e a forma que você fala com os atletas, cara, é nós treinadores, a gente precisa aprender bastante com você, sabe? A gente, de fato, precisa aprender essa forma, sabe, que você trata tão dessa questão do cara ser campeão, do cara ter um motivo pra chegar em algum lugar. Então, eu queria parabenizar pelo teu trabalho aí, cara, é de alto nível, tá? Então, só pra deixar esse adentro aí. Eu vou compartilhar um pouquinho desse segredo do sucesso, Anderson, que não é meu, cara, que vem de Deus. Hoje eu tô lendo a Bíblia, ela em ordem cronológica, Anderson. É realmente um desafio muito grande, eu tô na metade dela, tô na página 600, um pouquinho. E eu já conheci alguns versículos, alguns versos, né, inclusive Josué 1,9, lá, né, seja forte, que o famoso verso. Mas quando eu aprendi, Anderson, sobre Josué 1,8, né, que diz o seguinte, que é uma pergunta, né, que eu trago pra você. Se você é atleta, se você é indivíduo, se você é cidadão, quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, eu fiz inscritos nessa palavra, né, e falho de Deus. Então, assim, Anderson, cara, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a maneira como que eu trato esses meninos aí realmente não vem de viver de Deus, e eu procuro realmente fazer como o Paulo, né, me fazer de rico com os ricos, de pobre com os pobres, de sábio com os sábios, de humilde com os humildes, e tá sempre na mesma linha desses caras aí, que realmente quer pra se aproximar, ter esse rapor e facilitar realmente a transformação deles. Porque nós, Anderson, como disse o professor Abel Ferreira, né, nós somos os condutores, né, nós não pisamos no campo, nós não entramos em campo, nós não damos o chute na bola, nós somos quem conduzimos esses meninos e a decisão é toda deles. Rapaz, você não quer falar de mim aqui não, eu quero falar de você, olha só, você trabalhou aqui no Curitiba também, Anderson? Trabalhei, você é de Curitiba, né? Curitiba, Anderson? Alô, oi? Peraí, Linhares, que eu acho que deu um probleminha no som aqui, peraí, rapidinho. É, agora eu tô te ouvindo. Curitiba, Anderson? Trabalhei, trabalhei em 2014, 2015 e 2016. Tive o prazer de trabalhar com muitos atletas aí que hoje também configuram o cenário do futebol brasileiro. Um deles, né, que já tá na seleção brasileira, que é o Matheus Cunha, esse menino fantástico, sabe, um excelente ser humano. E em Curitiba eu fiz muitas amizades, sabe, Linhares? Eu até hoje cultivo muitos meus amigos, principalmente os treinadores, né? Treinadores que a gente jogou muito atletiba, contra, treinadores que estavam comigo no coxa também. E eu, de fato, quando eu passei pelo Curitiba, eu posso dizer que, assim, eu tenho muito apreço pelos lugares que eu passo, sabe, Linhares? Eu não sou um torcedor de time, assim, né? Eu joguei na Ponte Preta dos 12 até os 18 anos, e isso me fez ter um carinho muito grande pela Ponte, né? Eu tenho, como eu tenho um carinho pelo Paulínia, pelo Desportivo Brasil, agora a torcida do Curitiba, ela realmente, ela fascina, assim, né? Então, até hoje eu torço bastante pelo coxa também, e espero que o Curitiba esteja sempre tentando evoluir cada vez mais, porque é um clube que realmente eu carrego no meu coração, e quem sabe, né, um dia Deus possa conduzir pra gente retornar, né? Eu acredito que eu deixei as portas abertas, e é um lugar que, tanto o clube quanto a cidade, a cidade maravilhosa, eu adoro Curitiba. Costumo dizer pra minha esposa que se a gente não terminar, se a gente não se aposentar na Europa, nós vamos nos aposentar em Curitiba. Então, é um lugar que tá no nosso coração aí, sabe, irmão? Isso, Curitiba realmente é covardia, cara. A gente sai pra outros lugares, se conhece outros lugares, outros países, né? E realmente é uma cidade diferenciada, né? E o Curitiba, em especial, tem que estar, hoje tá correndo um pouquinho atrás do Atlético Parnaense, né? Hoje o clube é um clube de referência no Brasil, né? Todo reformulado, que tem como gestão aí a palavra inovação, rebeldia, ambição, entusiasmo. Inovação, então, é realmente o que rege o clube. Exato. E essa cultura do clube é realmente a referência pro Curitiba e pra outros clubes aí. Então, pô, que massa, né? E você teve... E esse mundo é pequeno, como você falou, né? Você tem amigos do Paranaclube, no Atlético Paranaense, aqui no Figueirense, no Havaí, no Inter, no São Paulo. E assim, como a gente falou, né? A gente nem sabia, né, Anderson? Anderson, antes de a gente começar a falar aqui sobre esse tema que é apaixonante, né? Formação versus resultado. A gente tem... Você começou com o Gleison Bremer, né? Você foi ele que aprovou ele aí no Desportivo Brasil, né? Você deu essa oportunidade, né? E realmente mudou a vida dele, da água pro vinho, né, Anderson? Então, ele realmente foi um divisor de águas. E eu tô com o Bremer aí, só pra deixar registrado, há três anos desse projeto com ele. E... Anderson, ele... Atitude de curiosidade, ele não tinha muito interesse em fazer, tava meio questionando o meu preço e tal. Eu falei, pô, Bremer, você tá de sacanagem, mano. Esse trabalho nosso que a gente pode fazer aí, pode dar muito certo pra vocês. Se tá muito certo, se tá muito perto de dar certo, cara. Você vai virar churrasco de final de semana. Três anos depois, a gente faz uma sessão. Eu sempre gravo as sessões, a gente tem um projeto bem bacana. E aí ele falou, ô, Linhares, eu lembro, cara, aquela vez que você me falou. Então, assim, uma decisão, né, Anderson? Você tomou uma decisão. Então, o atleta que tá aqui pode tomar uma decisão na vida dele, pode tomar uma totalmente diferente na vida dele. E... Tome o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Tá lá em Provérbios 4, 23. A ciência também fala que o nosso cérebro é o grande responsável pelo fracasso ou o grande responsável pelo sucesso. Então, isso aqui, meu irmão, pode... Exato. Exato. Não, e uma das coisas que eu percebi muito no Bremer, quando ele chegou, né, do projeto, né, do Tolentino Sports, né, que foi um amistoso que nós fizemos, né, e calhou de precisar de um zagueiro, cara, é um destino... É difícil você brincar com essas coisas, né, cara? Então, uma das coisas que chamou muito a atenção, né, do Bremer, principalmente aí, e eu comentei com você hoje, foi a fome, né? É o jogador... Aquele jogador que, né, os meninos que agora estão assistindo aqui também, eu fiz o convite para os meus atletas participarem da live aqui, e um dos conselhos que eu dou para os atletas é, como treinador, né, então, quando você for numa avaliação, quando você se apresentar num clube, é mostrar que você tem fome, cara. Se você não mostrar que você tem fome, cara, ninguém vai querer por você, porque o treinador, ele sempre compara aquilo que ele já tem no clube, né, então, é difícil você chegar e não fazer a diferença, e a partir do momento que você, pelo menos, mostra essa fome, mostra esse desejo que você tem para ser um jogador de futebol, isso, de certa forma, faz total diferença, né, porque, às vezes, o treinador não tem o que você tem, é porque acaba se caindo numa rotina, né, o dia a dia dos jogadores, aquela rotina de alojamento, aquela rotina de dia a dia, almoça no mesmo horário, janta no mesmo horário, vai na escola no mesmo horário, e acaba que o atleta não percebendo que entrou numa rotina, e aquele que vai entrar, aquele que vai fazer a avaliação, se ele mostrar que ele tem essa vontade maior do que esse jogador que já está no ritmo já rotineiro, com certeza vai chamar atenção e fazer por onde de entrar, foi onde o Bremer me chamou atenção e as coisas, obviamente, aconteceram para o lado positivo para ele. É, né, cara, cidade bem pequenininha mesmo, e fome, necessidade, chegaram no Desportivo Brasil, depois foi para São Paulo, foi para o Galo, Torino, e hoje estão nos eventos, realmente, essa característica nata, né, de ter fome, né, de aprender, a Bíblia fala, né, como são saborosos e deliciosos os que têm sede, os que têm vontade de aprender, cara, assim, porque, assim, o aluno, o atleta, aquele indivíduo que é humilde, né, número um e dois, que quer aprender, mais cedo, mais tarde, ele vai encontrar. Mateus fala, assim, né, que é aquele que bate, abre a porta, aquele que pede, encontra, enfim, né, ter sede de aprender, realmente, é um princípio, talvez, com certeza, talvez não, com certeza, do sucesso. Legal. Exato, porque, ô, Linhares, só para terminar o raciocínio, é que, muitas vezes, a gente não deixa evidente o que a gente quer, né, e as pessoas não podem adivinhar o que você quer, então, você não pode esperar as coisas caírem do céu, achando que, ah, eu vou achar que o Linhares pensa que eu vou chegar no Milan, mas eu não falo para você que eu quero chegar no Milan, como treinador, como que você vai poder me ajudar? Então, muitas vezes, as pessoas não deixam claro onde elas querem chegar, e isso, quando paira dúvida, né, quando chega a dúvida, é onde as pessoas não vão te ajudar, as pessoas não vão saber que caminho que ela vai é trilhar para poder te ajudar, e aí é onde você falou aí, só para complementar a sua fala, bem colocado, que a gente tem que deixar muito bem claro, né, o ser humano, quando quer, ninguém, obviamente, segura, né? Mas eu não fui atleta profissional, porque, realmente, eu não tinha clareza, eu não sabia quem eu era, eu não sabia aonde eu queria chegar, então, assim, cara, eu simplesmente desisti, ou seja, eu fracassei porque, realmente, eu desisti, eu costumo dizer que as pessoas, elas não fracassam, elas desistem, então, eu desisti do que eu queria, então, eu desisti e fracassei, tudo ao mesmo tempo, por não ter essa clareza mental dentro da gente, né, então, falar para o universo, falar para a gente que é uma meta, que é um objetivo que está muito mais que comprovado, você, melhor que eu, também já sabe da importância disso aí. Anderson, a gente chegou até aqui, através, a gente já tem o contato aí nas redes sociais, no Instagram, volte e meia, a gente está conversando, trocando algumas figurinhas aí, e, inclusive, te adicionei numa lista de transmissão, não é grupo, tá? Quando, às vezes, eu envio aí um material para os treinadores aí, de pesquisa, alguns artigos, alguns trabalhos que eu faço, vai chegar para ti aí, de vez em quando, tá bom? Que eu não coloco na rede social. A gente chegou até nesse bate-papo aqui, através de uma fala, né, do Abel Ferreira ali, da questão do jogo, né, da questão principalmente do garoto Gabriel Verão, né, e onde ele falou, né, que o brasileiro é um dos mais avantajados, um dos melhores jogadores que ele já trabalhou no mundo, sem sombra de dúvida, muito à frente de muitos, só que a quesito mental, ele fica, assim, ele fica muito aquém, né, fica muito atrás da questão do desenvolvimento mental, às vezes, tá um pouquinho também relacionado com o desenvolvimento intelectual. Chegou nesse bate-papo. E aí, eu pedi para você me passar aí os tópicos, né, para a gente alinhar aqui. Então, a gente vai falar aí hoje sobre a formação e o resultado, né, formar versus ganhar, na questão da resiliência no futebol, a gente vai ter um pouquinho nesse bate-papo. Qual a importância dos treinadores, no processo de cidadania do atleta, e aprender mais que futebol. Então, para começar, Anderson, algum comentário só em relação àquela fala do professor Abel Ferreira, que ele fala, além de ele estar constantemente na mídia ali, dando seus depoimentos, tem o seu livro dele também, né, uma das entrevistas que ele deu, acho que para o UOL, ele falou que o futebol, daqui para baixo, né, já foi basicamente todo desenvolvido, né, a gente está muito evoluído cientificamente, fisiologicamente, nutricionalmente, tecnicamente, taticamente, e ele fala que o futuro... Eu diria que nem o futuro, né, a nossa realidade já é, o desenvolvimento mental faz parte hoje do alto nível. Qual que é a relação àquela fala dele, até da questão do Verão? Por gentileza, meu amigo. É, eu acho que ele deixou bem claro, né, Linhares, a relação que o jogador brasileiro já traz culturalmente, eu gosto muito de falar desse assunto, cara, é um assunto que eu vejo que eu sou muito enfático para falar com isso nas categorias de base, sabe? Eu vou percorrer pelos assuntos aqui, Linhares, você vê se eu estou viajando demais, só estou saindo do assunto aí, por favor, tá? Mas como é um assunto que eu gosto muito de falar, cara, e 18 anos não são 18 dias, né, trabalhando com jovens, né? E a gente vê o jovem futebolista brasileiro com uma cultura de jogo voltada para essa situação de que o brasileiro sabe muito bem jogar futebol, né? Essa liberdade do brasileiro jogar futebol. Então, foi um pouco que eu comentei, um pouco no comentário lá da fala, que o jogador brasileiro, ele quando chega com 14 anos no clube, esse menino, praticamente, ele era melhor na rua, ele foi o melhor da rua dele, ele foi o melhor da escola dele, ele foi o melhor da cidade e, muitas vezes, melhor do estado. Então, esse jogador, né, que é, entre aspas, jogador, né, esse menino não é jogador de futebol, ele é um projeto de jogador de futebol. Esse projeto de jogador de futebol, ele já chega com o status dentro do clube de que ele é o melhor. e lá ele se junta com o melhor do bairro, do outro lugar, o melhor da escola do outro lugar, o melhor da cidade do outro lugar. E esses melhores jogadores, né, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é rico, né, e a cultura do futebol brasileiro, ela é uma cultura que endeusa muito o futebol, vamos dizer, né? E, de certa forma, esse menino, quando chega no clube, a gente pode dizer que 90% do ano, esse menino fica no clube. 10% do ano, tem menino que não tem dinheiro pra ir nas férias de julho, fica no clube. Tem menino que, às vezes, não tem dinheiro, ou não tem um empresário, não tem alguém que consiga patrocinar esse menino pra ele, no fim do ano, passar o Natal. Quantas vezes eu vi meninos passarem o Natal juntos, em alojamento, porque, principalmente da Copa São Paulo, né, quando a gente vê a Copa São Paulo, é justamente um período onde os meninos não têm férias, né, eles não passam com a família, eles estendem esse período dentro do clube pra ele, obviamente, participar da competição mais importante, né, que a gente vê no cenário da categoria de base. E quando esse menino, quando a gente tá falando de 90 a 10, é algo que o clube tem que matar no peito e falar, meu, eu sou totalmente responsável pela formação desse menino. E aí, o grande problema que eu enxergo, né, E aí, Linhares, eu não vou generalizar a situação, porque, como eu disse pra você, eu tenho muitos amigos que são extremamente competentes pra trabalhar com formação de atletas, mas a gente também tem muitos que, pelo contexto do futebol, né, pelo clube, às vezes, cobrar alguma situação desse treinador, ele acaba deixando um pouquinho de lado essa situação de formação. e aí, ele apenas foca naquele menino que trouxe pra ele um, né, um leque de parte técnica, parte tática e parte física. E, o mais principal, que é o que você falou, cara, por isso que eu falo, a troca é demais, né, eu, essa é mais uma que eu vou levar pra minha vida, né, pensar, né, daqui pra baixo, cara, isso é, a gente não deve pensar aqui, cara, porque, quando a gente coloca o mental dentro de tudo que nós vamos executar, é aí que começa a vir o sentido das coisas, né, então, se esse menino já tem um potencial muito grande, se ele já tem, se ele é o melhor do estado, é o melhor que você escolheu, você avaliou esse menino, você escolheu, você trouxe pra dentro do seu clube, você precisa ensinar ele outros valores, né, além de ensinar ele a jogar futebol de maneira organizada, porque esse menino, às vezes, só jogava society, só jogava na rua, agora esse menino precisa vivenciar uma organização de jogo, beleza, só que nós devemos destinar também uma grande importância pros aspectos de cidadania, né, fazer com que esse menino repense conceitos de limpeza, conceitos de respeito, quantas vezes, Linhares, quantas vezes, porque eu morei no Desportivo Brasil, eu morava no clube como treinador, né, tinha lá o quarto do treinador, tal, e a gente almoçava junto, né, e cara, quantas vezes eu vi esses meninos passarem pela tia da cozinha, cara, ela tá fazendo aquilo com amor, ela saiu da casa dela, é o trabalho dela, ela tá te dando a comida, ela tá te oferecendo algo que vai te fazer bem, e eu nunca, e às vezes eu vi os moleques não dar um bom dia pra tia, cara, eu chegava no treino, eu dava no meio deles, cara, eu falava, meu, como vocês podem não dar um bom dia pra alguém tão especial pra vocês, cara, e aí, vai indo, cara, cara, eu lembro, eu lembro o episódio, Linhares, eu tava com o coordenador técnico, conversando sobre logística, sobre situações de viagem, essas coisas, e um menino entrou, tava entrando na sala, e aí ele chegou assim, Linhares, tipo, ó, eu queria falar aí da passagem, eu olhei bem pra ele, né, eu olhei pro coordenador aqui, falei, deixa comigo, é, você pode dar os cinco passos pra trás, e refazer a sua entrada aqui pra conversar com a gente? Ele deu os cinco passos pra trás, voltou, ah, eu quero saber da passagem, volta pra lá, e vamos ver se tá certo o que você tá fazendo, e aí foi onde ele entrou e falou, com licença, eu queria falar sobre a minha passagem, vocês podem me ajudar? Falei, nossa, cara, doeu, caiu a mão, caiu a língua, né, então, são esses aspectos, Linhares, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, e a gente não educa o atleta que essa situação vai estourar quando tiver 18 anos, 20 anos, e aí, quando ele tiver essa idade, muito difícil você conseguir corrigir, entende? O treinador, né, você efetivamente foi feito pra treinar a parte técnica e tática, né, mas a gente faz esse papel de corrigir o que a sociedade já deveria ter feito em casa, que é por obrigação do pai e da mãe, só que muitas vezes o pai e a mãe não tem tempo, ou não teve uma educação necessária pra formar um bom cidadão, e aí deixa a mercê da escola, que a escola tem o papel de escolarizar, a escola, o professor, tem que educar, o treinador de futebol, como você fez o papel seu, como educador, também educou, mas esse papel deveria ser vindo lá de casa, mas infelizmente é o que nós temos, e aí vamos jogar o jogo, e se a gente puder sim contribuir, porque... Às vezes, é questão até por própria ignorância, nem entende, nem sabe que não sabe, cara, que é importante, dar um bom dia, dizer muito obrigado, ser grato, ser sempre humilde, independente de qual quantidade financeira, de quantos dígitos tem na conta bancária, nós somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém, não é por isso que eu não vou tratar o outro, o meu próximo, com total respeito. É, é porque, Liares, só fazendo um parênteses disso, eu gosto de falar disso, cara, você até me desculpa, cara, que às vezes eu exagero um pouco na fala aí, mas, cara, você falou tudo, cara, quando nós precisamos como agentes formadores, né, e aí eu não levo só, porque, assim, quando a gente leva para o treinador, olha que coisa interessante, Liares, se tiver treinadores aqui, na live aqui, esse é um conselho que é de ouro, porque nós treinadores, nós temos o poder na mão, né, esse menino, o que que ele espera? Qual que é a única coisa que faz com que esse menino tenha limites? Tirar ele do jogo, né, então, isso, para um menino, imagina ele ficar fora de um jogo, porque ele tirou uma nota ruim na escola, porque ele faltou, porque ele saiu na mão com o outro no alojamento, porque isso, porque aquilo, e aí você tem esse poder, cara, e os treinadores têm que saber usar isso, é, eu tive exemplo, Liares, eu não, obviamente, eu não vou dar nomes, não vou dar clube, tá, é, porque existe uma, uma questão ética aí por trás, e obviamente, a gente não, não, não quer expor, mas eu cheguei num clube, né, é, dos que eu passei, e, e o menino tinha 50 faltas no ano, né, da escola, e aí eu cheguei pra, pra pedagoga do clube, né, a pedagoga do clube, e falei, é, qual que é o sentido desse menino não, não ir na escola, e aí eles me falaram, não, simplesmente ele não vai, eu falei, mas, não, não, não tem nenhuma medida punitiva, a gente não, não conversa com ele, não, tranquilo, ah não, tudo bem então, e aí nós tínhamos um jogo importante, né, e, e esse jogador, como eu disse lá no início, ele já vem com essa questão de ser idolatrado, de ser o melhor, de ser o, né, o bambambam e tal, eu simplesmente tirei esse cara da titularidade, falei, ó, agora, né, você vai, vai esperar um pouquinho aqui, e expliquei pra ele, falei, enquanto você, não voltar pra escola, né, enquanto você não tiver esse, esse discernimento de que a escola vai fazer bem pra você, você não vai jogar comigo, e aí, não levou fé, começou, é, quero ver até onde vai sair, que não sei o que e tal, e o time ganhando, e o time ganhando, e o cara que entrou no lugar fazendo gol, aí foi onde o cara se ligou, opa, e aí ele voltou, e aí, olha que legal, Linhares, porque, muitas vezes, nessa situação, você acaba descobrindo o outro que tá no banco ali, e que precisava de uma oportunidade, e ele, esse atleta, acabou dando essa brecha pro outro jogar, o que que aconteceu quando ele entrou na linha, começou a ir pra escola, começou a treinar, tal, tal, eu fiquei com os dois, eu fiquei com um cara que super valorizou dentro do, do grupo, né, que, que precisava de uma oportunidade, um que deu brecha, mas que é um cara decisivo, um cara que ia te ajudar pra caramba, e você uniu os dois, e é essa gestão que muitas vezes os treinadores pensam só nos onze, esquece de mexer o grupo em relação a isso, muitas vezes é importante, você tira o capitão, tira a faixa um pouquinho de capitão do cara, entende? Dá a faixa pro outro, dá a responsabilidade pro outro, e aí você começa, nesse sentido de formador, entender que a formação é muito mais importante do que o resultado em si, né? A gente tá entrando, né, Anderson, até porque a gente, só pra quem, só pra quem tá entrando agora aí, a gente tá falando sobre formação versus resultado, né, essa questão da formação do homem, né, até porque a grande maioria deles não vai virar atleta profissional, a gente tem uma taxa, uma porcentagem mínima, né, então a grande maioria vai voltar, 3%, 3%, né, Anderson, 97% deles vai voltar aí pra sociedade, né, e a gente, no mínimo, tem que desenvolver esse indivíduo muito melhor. Só pra, né, quem tá assistindo aí, por você que é atleta, que é aluno ainda, existe um provérbio chinense que diz o seguinte, né, o inteligente erra, erra e nunca aprende. O inteligente, ele erra, mas ele aprende com o próprio erro, e o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros dois ou das outras pessoas, então você, atleta, seja um indivíduo sábio aqui, aprenda com os conselhos aqui do professor Anderson, e você seja um bom aluno no mínimo pra você realmente no pior, no pior cenário você ter pelo menos uma formação, ter uma boa base educacional pra você ter um bom emprego ou ser um empreendedor, enfim. Isso lá nos Estados Unidos, né, Anderson, é pra você chegar numa universidade, você chegar numa universidade, você chegar num profissional, você passa por várias etapas dentro do colégio, da universidade, e você tem que passar obrigatoriamente pela universidade pra virar atleta, raros são as exceções de atletas que pulam direto, mas lá eles têm por obrigação isso. E se você ainda não entendeu o que está assistindo aqui com a gente, esse processo do aluno atleta ter essa base e essa formação, eu te trago o filme do King Richard, o pai da Serena e da Venus Williams, conheça a história desse pai que realmente tinha uma clareza, tinha um planejamento e ele sabia exatamente o que queria fazer com as filhas e ele jamais priorizou os treinos e as competições, ele priorizou a educação, priorizou a escola, priorizou uma base, eu chego a arrepiar, né, cara, priorizou uma base pras suas filhas antes de tudo, né, o filme da ADS que ainda está fazendo entrevista com ele, e a sua filha, você não tem medo de ir lá para os estudos, se não tem medo que ela gravar para os jogos, se não tem medo que ela fique de competição, daí o Richard é o pai da Venus e da Serena. Fala, quantos idiomas, né, o repórter ficou sem saber, né, o que falar dele, né, exatamente, por isso que eu estou priorizando agora com as minhas filhas no estudo, a educação, a escola, para que quando ela chegue, ela saiba vários idiomas. Anderson, Linhares, Linhares, outro filme, outro filme que eu recomendo é o Coach Carter, é, do Samuel L. Jackson, é, um filme que vai falar bastante dessa situação também, depois eu posso, é, passar aí para, para o pessoal aí, posso colocar nos meus stories também, é, um filme que retrata bastante esse, é, mais do que o basquete, né, um treinador de basquetebol, onde pegou uma equipe que estava derrotada ali e eles não eram disciplinados, né, às vezes a gente, a gente acha que, ah, mas a escola, por que a escola, né, os atletas, e eu trabalho hoje num projeto que prioriza muito essa questão do estudo, né, a gente manda muitos atletas para, para college, para high school, então, a gente explica para eles que para você ganhar uma bolsa de estudos nesses lugares, é, aliás, ganhar a bolsa, beleza, agora manter a tua bolsa que é o mais difícil, porque você vai ter que tirar nota boa, teu GPA vai ter que estar lá em cima, é, você precisa tirar nota boa, você precisa performar bem em campo, e o treinador e a escola não quer nem saber se você está bem em um ou no outro, né, você tem que performar bem nos dois, então, essa cultura, né, o modelo alemão, o modelo alemão priorizou muito nessa reconstrução que nós tivemos, que infelizmente, né, a Alemanha veio aqui no Brasil e fez o que fez, esses atletas, né, Thomas Miller, esses caras que, Kedira, eles participaram desse processo de reformulação, e a Alemanha priorizou muito essa questão cognitiva da escola e disciplinar, então, teve até um último, um dos casos aí numa Euro aí, é, que um centroavante, acho que da Alemanha, não vou me recordar quem era o jogador, é, eles tiraram ele da final, porque ele estava com problema escolar, então, você vê onde que a Alemanha, ela está se baseando para, é, começar a entender esse processo de que o atleta, ele não é mero jogador de futebol, né, jogador de bola, ele tem que pensar o processo, ele tem que pensar no plano B da carreira dele, ele precisa saber se comunicar dentro do campo, ele precisa ter limites dentro do campo, ele precisa ter senso de, de, de inteligência, de algumas ações de tomada de decisão, e isso, obviamente, a escola ajuda muito, né, então, você que está aí, você é atleta que está achando que é besteira ir para a escola, que a mãe está enchendo o seu saco, que o treinador está enchendo o seu saco, eles são certos, é, porque ali você vai ter uma base disciplinar que vai fazer você, é, ser disciplinado dentro do campo também. Eu sou parceiro do Matheus Mendes da NM Performance, ele hoje é, ele é personal aqui do Marçal, que está no Botafogo, há muito tempo lá, ele mora em Portugal, ele tem residência lá em Portugal, só está aqui no Brasil por causa do Marçal atrás do esquerdo do Botafogo, ele falou que ele tinha muita dificuldade de trabalhar com brasileiros vindos, com geradores brasileiros vindos do Brasil, é óbvio, né, devido a essa questão cognitiva, né, que o europeu lá, ele estuda, dependendo do dia, até dois períodos por dia, como americano, então ele está o tempo todo estimulando a parte intelectual, a parte cognitiva, a parte de raciocínio, eles têm essa questão do foco, de prestar atenção, eles têm a escuta muito bem desenvolvida, enquanto aqui no Brasil a gente não tem, a gente tem as aulas, muitas vezes, o colégio estadual, não todos, né, ou o municipal, eles são, os professores não, são que nem professor de educação física, professor de educação física que é o famoso joga bola, tem professor também em sala de aula que é o famoso joga bola entre aspas, né, que faz lá, faz as perguntas e responde e se vira, então assim, ele sentia muito essa questão dessa parte cognitiva, foi isso que ele relatou, então a importância do atleta desenvolver, sim, o seu lado mental, o seu... tudo... A gente tem uma hora nessa live aqui, depende do... às vezes eu passo de uma hora, não sei, eu só sei que eu vou atender oito e meia, tá, eu tenho que terminar até umas oito e quinze, mas se a gente conseguir estender até oito e quinze, vamos lá, tudo bem pra você? Tá, tranquilo, vambora. E essa, e essa... o que que é, resume pra mim aí, cara, esse, como é que você vê essa questão do clube formar o atleta como cidadão, como homem, como jogador, mas ao mesmo tempo a cultura, ele existe que ele ganha na base, como que é lidar com isso, mano? Bom, vamos lá, cara, é um assunto que, na verdade, assim, Leares, é... tudo depende da gestão do clube, né? É... obviamente que em alguns pontos nós temos que ter algum equilíbrio, né? Você, óbvio que você não vai preparar a tua equipe durante a semana pra perder no fim de semana. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter um certo cuidado quando a gente fala assim, porque dá a impressão de que, pô, esse cara só tá pensando em informar o cara e não quer ganhar o jogo do fim de semana. Cara, pelo contrário, eu vou dizer pra vocês onde que o atleta e esse treinador ele se torna vencedor. E graças a Deus eu tenho bastante título, né? Eu ganhei bastante, então tem o... moral pra poder falar em relação ao que é ganhar título em categoria de base. E muitas vezes bate na trave, né? E muitas vezes eu fui muito vice também. E o que... O que que significa isso? Quando você... É... Porque assim, por isso que eu falo o filme do Coach Carter é fantástico pra explicar isso, porque a partir do momento que eles se disciplinaram fora de campo, eles se tornaram uma equipe extremamente imbatível dentro do campo, porque todo mundo entende o seu papel. Esse é o sentido de você se disciplinar fora do campo, porque se eu sou o meia e o Linhares é o centroavante, eu sei que ele tem o papel dele pra executar e eu tenho o meu papel pra executar. Agora, se eu sou um cara mal educado fora do campo, como que eu vou passar informação pro Linhares? Como que eu vou ter paciência de entender que o Linhares errou um gol? O Linhares não errou o gol porque ele quer. Ele errou o gol porque ele errou. Ele, pô, teve uma situação, a bola pingou, não tem quem que queira finalizar a bola pra fora. Esse é um ponto. E aí, a partir do momento que eu, como parceiro do Linhares, não consigo ter paciência, esse é um dos pontos que fora do campo você desenvolve. Se eu não consigo dar informação, esse é um outro ponto que você desenvolve fora do campo. Se eu não consigo ser um cara educado pra falar com o Linhares, porque, meu, Linhares, eu vou mandar você pra aquele lugar e aí, cara? Que nível de informação é esse? Beleza, tranquilo, você me falou isso. E o que que eu devo fazer? Ou seja, comunicação, disciplina, limite, limite. Principalmente, nós temos que dar isso. Com esses cinco aspectos, que eu não vou elencar 15 a 20 aspectos que fora do campo você se torna um cara muito bom dentro do campo, como dizer que essas coisas não atingem dentro do campo? E aí, obviamente, que uma coisa vai ligando a outra. porque se você se torna um cara obediente na escola, que, porra, a professora fala com você uma vez e você já executa, é a mesma coisa quando o treinador fala com você. Ou você acha que a tua performance fora do campo ela vai ser diferente dentro do campo. Meu, você traz a escola portuguesa, juntamente com a motricidade humana lá do Manuel Sérgio, ele traz muito essa questão da motricidade humana. O que é a motricidade humana? É a nossa bagagem, a nossa bagagem motora, cultural, cognitiva, social, que a gente traz para dentro do campo. Quando a gente traz toda essa bagagem dentro do campo, obviamente que eu vou representar dentro do campo, eu não vou fazer algo diferente daquilo que eu sou fora do campo. Entende? Ah, mas, o cara é baladeiro fora do campo, não sei o quê. Dentro do campo ele não vai ser aquele cara concentrado, ele não vai ser atleta, cara. Isso que você precisa entender, porque muitas vezes, Linhares, os atletas que estão aqui, cara, se deslumbram com esses caras que, pô, foi para a balada, tá, que não sei o quê, e chega no dia e ele consegue executar, meu, beleza. Se ele consegue executar, ele poderia executar três vezes mais do que ele pode executar, né? Ele pode ser três vezes mais atleta do que aquilo que ele já é, né? Porque, cara, o cara que não tem uma vida arregrada fora do campo, dentro do campo também ele não vai ser um cara arregrado. Isso que vocês precisam entender de uma vez por todas. É difícil colocar isso na cabeça do atleta, de que, é, todos esses aspectos evoluídos fora do campo, quando ele traz isso para dentro do campo, cara, quando o treinador pedir para ele ter intensidade, ele vai ter intensidade para pressionar a bola, ele vai ter intensidade para ir buscar o gol, ele vai ter comprometimento, ele não vai faltar de treino, ele não vai para o DM. Cara, olha o tanto de coisa que esse cara vai trazendo para ele para que dentro do campo as coisas comecem a fluir. E aí as pessoas acham que fora de campo não tem uma ligação com uma coisa e outra, porque é aquela coisa, se eu sou disciplinado fora, eu vou ser disciplinado dentro, porque a nossa vida, Linhares, é um hábito, quando a gente aprendeu a dirigir o carro, hoje é câmbio automático, as coisas ficaram mais modernas, ficaram mais tranquilas, mas cara, quando a gente tinha o pezinho esquerdo na embreagem, o pezinho direito no acelerador, freio, tal, troca a primeira, segunda, cara, no início era difícil, mas a partir do momento que você foi criando o hábito, meu, você nem vê qual marcha que você está colocando, você nem vê que pé que você está apertando, porque aquilo ali virou um hábito e isso que os atletas precisam entender, se eu me habituo a ser disciplinado fora de campo e aí você não vai conquistar isso da noite para o dia, o assunto também que nós vamos falar vai ser da resiliência, você conquista isso a partir do momento que você se habituar a fazer, no início é difícil, pra caramba, pra caramba, não vou dizer pra você que no início vai ser mil maravilhas, você vai falhar, você vai errar, mas a partir do momento que você perceber que a disciplina fora do campo está fazendo você ser um cara melhor dentro do campo, meu, não vai ter quem te segure, cara, isso é o ponto principal que eu falo da formação de atleta, Linhares. Perguntando aqui, mas, professor D'Angers, Linhares, então, como que eu faço pra mudar um comportamento, né, a gente tem aí na programação neurolinguística, duas maneiras de se mudar um comportamento, né, desde que essa repetição ela seja correta, repetir, repetir, ou que vim pela dor ou pelo amor, né, pra gerar um grande impacto emocional. Depois que esse camarada muda o comportamento, ele tem aí 21 dias pra ter pelo menos uma sequência dessa mudança de comportamento. Ele vai ter depois, Anderson, 90 dias pra estabilizar esse comportamento seguidos, 21 dias pra mudar, beleza, 90 dias pra realmente estabilizar esse novo comportamento que ele começou a ter, e aí, pra consolidar esse comportamento, a gente precisa de 180 dias, ou seja, tem que ter a mágica que você falou, disciplina, né, porque se o atleta realmente tiver hábitos de merda fora de campo, ele vai ter resultados mais cedo, mais tarde, dentro de campo e da vida dele de merda. Se ele tiver realmente hábitos extraordinários, ele vai ter resultado extraordinário, então, a laranja dá laranja, né, a maçã dá maçã, não tem como do limoeiro sair uma banana, então, mais cedo, mais tarde, esse comportamento, esse hábito, essa disciplina vai se aflorar, então, por que não plantar coisas boas desde sempre, né, seja fiel nas coisas pequenas, eu importo onde você esteja, para que você, onde chegue, né, e só simplesmente repita o que você sempre fez de bom na formação, desde a sua escola, desde cumprimentando os professores, né, Anderson, e aí você falou da resiliência. Bom, vamos lá, bom, mandar um abraço para o Júnior Pimenta, aí, é um dos atletas que o filho dele era meu atleta também, e é um dos meninos bem dedicados, aí, que aprendeu bastante com isso, um abraço aí, Júnior. cara, Linhares, é, essa palavrinha, né, resiliência, ela está na boca de todo mundo, né, porque é fácil você falar em resiliência, né, aquele sentido de que, nossa, eu preciso, eu preciso aguentar os problemas, eu preciso aguentar a pressão, e, cara, é, a resiliência, ela vai muito de encontro naquilo que a gente falou do hábito, né, a partir do momento em que eu cultivo hábitos, é, de aprender a suportar as dificuldades, né, hábitos de saber o meu limite, né, saber o meu limite, porque, cara, um dos grandes problemas do atleta, do jogador de futebol, é ele não saber que, e respeitar muitas vezes a escolha de um treinador, né, pô, eu estava vindo titular, 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 de repente o treinador me mudou, cara, resiliência, cara, você não vai ser titular pro resto da sua vida, você não vai ser o cara sempre, você não vai jogar bem em todos os jogos, você tem que entender que você é um ser humano, você não é uma máquina, cara, e por isso que essa palavra a resiliência, ela vem justamente trazer esse sentido da humanidade, nós precisamos entender que nós somos humanos, né, que nós somos sujeitos a falhas, nós, tem momentos, tem dias que nós vamos acordar negativo pra caramba, né, porra, tem dia que, meu, meu, era melhor ter ficado dormindo, dormindo, né, era melhor ter ficado na cama do que acordar, tem dia que, meu, cara, tá dando tudo errado e tal, mas é aí que você vai percebendo, né, aí que você vai percebendo onde que você aprende dentro dessa dificuldade, e aí é o sentido que as pessoas não conseguem entender, né, os atletas, até pela imaturidade, né, Linhares, então a gente tá falando ali de meninos de 15, 16 anos que, por muitas vezes, é influenciado por mídia, né, o Instagram agora é uma ferramenta que, se você, ó, nós estamos utilizando bem o Instagram aqui, né, só que tem atleta que não sabe utilizar bem o Instagram, né, e, cara, fica rodando pra cima, vendo a vida das pessoas, tal, 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 a vida vai passando, vai passando, e nada de ler um livro, nada de procurar saber de investimento, nada, aí perde dinheiro, toma capote lá na frente porque não sabe investir, é, e aí não, não lê sobre, é, sei lá, cara, outros assuntos que vão fazer parte da vida, né, aspectos de cidadania, enfim, cara, é, e aí essa resiliência, ela vem justamente trazer pra gente, é, esse sentido de você crescer nas situações mais difíceis da sua vida, quando você enxerga, cara, eu vou ser um ser humano bem melhor, cara, eu vou ser um cara muito melhor quando eu passar por essa dificuldade, porque, o que que a resiliência, ela vai me ensinar, não é qualquer coisa que vai me derrubar, não é qualquer situação que vai me derrubar, pode vir, que eu já passei por isso, meu amigo, eu já passei por aquilo ali, e não é qualquer coisa que vai me derrubar, não, e é nesse sentido que os atletas, é, eles vão criando essa casca, né, essa maturidade, é, de vida, e você citou excelente essa questão da neurolinguística, ou você aprende pela questão da percepção, ou você vai aprender pela dor, e aí, nessa questão, quando você aprende pela dor, muitas vezes, pode ser que dá certo, né, pode ser que dê certo, pode ser que você vença, você chegue, só que tem muitas vezes que você pode acordar e olhar pra trás, puta, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter escutado, eu poderia ter tomado decisões melhores, porque agora já não dá mais tempo, agora eu engordei, agora eu, eu sou um cara sedentário, eu sou um cara que não dá mais pra correr atrás, e aí, você acaba se frustrando, né, e se você tem claro isso na sua cabeça, e você corre atrás dos seus planos B, plano C, e aí, ô Linhares, até fazendo um parêntese disso, né, quando a gente falou de escola, às vezes as pessoas falam, cara, e aí você atleta, você precisa entender que quando a gente fala de escola, ninguém tá falando pra você ter plano B, pra, nossa, se não der certo pra jogar futebol, eu tenho plano B, não é isso, cara, não é isso, você pode chegar com 35, 36 anos no seu auge da carreira, sabendo se portar numa reunião, sabendo mexer num Excel, sabendo mexer num PowerPoint, e aí, você sabe mexer com aspectos de advogacia, e aí o cara não vai te passar pra trás num contrato, né, e aí, quando você for, sei lá, cara, fazer o teu espaço, você vai fazer um espaço que tenha três campos sintéticos, beat tennis, que tá crescendo pra caramba, você vai começar a entender tendências do mercado financeiro, cara, ninguém vai te passar pra trás, isso graças ao estudo, graças àquilo que você leu, aquilo que você se formou, aquilo que você graduou, aquilo que você entendeu que as pessoas poderiam te ensinar, e aí você não vai ser um cara ignorante na sua carreira, ninguém tá falando que você, boa, vai quebrar uma perna e não vai ser mais jogador de futebol, e aí tem escola, não é isso, cara, é porque é algo que vai somar na sua carreira, e aí vai fazer você ser um profissional totalmente diferente, aí a gente vê casos como Cacá, Leonardo, Raí, são caras que hoje, né, configuram aí a figura do cara perfeito, né, o cara que estudou, jogou em alto nível, procurou algo a mais, e hoje são dirigentes de clube, são pessoas que têm empreendimento em Orlando, empreendimento no Brasil, caras que não ficaram somente pensando em futebol, contribuindo com você, né, sobre essa questão da resiliência, né, Anderson, porque também que a resiliência, além disso que você falou aí, eu costumo dizer, Anderson, que a resiliência, descifrando muito o que o dicionário fala, né, às vezes o atleta está aqui no centro, né, ele está no equilíbrio, e tem uma derrota, esse machiquinho da derrota, ele vai lá pro lado da derrota, né, e resiliência também, nada mais é que a velocidade com que ele volta pro seu status quo, né, pro seu estado de equilíbrio, né, a velocidade, tem gente que perde, leva uma semana, um mês, pra voltar ao seu estado normal, e quando ele vence também, às vezes ele vai lá naquele momento de euforia, a resiliência nada mais é também que a velocidade com que ele retorna pro seu status quo, né, a Bíblia fala em Gautas pra vocês terem temperança, pra vocês terem equilíbrio, né, o Abel Ferreira usa muito isso no time dele também, né, a regra das 24 horas, né, 24 horas pra voltar depois de uma derrota, 24 horas pra voltar depois de uma vitória, o atleta precisa entender que ele tem que estar sempre num nível equilibrado, emocionalmente, mentalmente, né, psiquicamente, né, pra que ele não, pra que ele não se frustre na derrota e que ele não entre na euforia, numa vitória ou numa conquista, né, mantenha-se firme no seu propósito. E quando você fala, Anderson, sobre o estudo, né, você diz aí as quatro, seis, que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Talvez eu não fui profissional porque eu deixei uma coisa boa na área da psicologia esportiva e se eu tivesse tido apoio aí de buscar, ter tido essa opção de ter buscado esse conhecimento, a minha vida teria sido outra. A minha vida fala, Anderson, em Provérbios 3, do 3 ao 14, né, que conhecimento vale mais que ouro, vale mais que ouro, pedras preciosas. Então, assim, o povo de Deus padece porque não conhece, conhecimento vale muito, cara, então, não somente para o atleta cognitivamente, mas também depois, quando ele precisar desse conhecimento como é que ele sabe investir, sabe um pouquinho mais sobre projetos, sobre as tendências, sobre se conectar, sobre idiomas, enfim. O papo de papo está massa. Gente, você que está assistindo eu e o Anderson, o Gongor, aqui o treinador fera dos treinadores, deixa seu, mostra seu coraçãozinho para a gente aí, dá um joinha, vê se está fazendo sentido, vai escrevendo nos comentários para a gente interesse, a gente está alinhado com tudo o que todo mundo está falando, então, deixa um monte de coração aí que a gente vai receber com o maior carinho. Anderson, eu queria saber de você, qual que é a importância, então, do papel do treinador nesse processo de cidadania do atleta, meu amigo? Me ajuda aí. Bom, vamos lá. Eu acho que eu dei uma pinceladinha, falando que o treinador ele tem essa, esse, vamos dizer, esse poder na mão, mas eu não, eu não gostaria de usar a palavra poder porque ela remete muito ao cara ditador, o cara que vai falar e é lei e não é bem por aí, nós formadores, nós precisamos entender esse ambiente interacionista, eu aprendi muito principalmente no Paulínia quando a gente vinha para aquela linha de Piaget, que a gente foi muito pela linha do construtivismo, dentro daquela linha do Mourinho, que ele falava bastante da descoberta guiada, cara, esse termo é fantástico, descoberta guiada, então, ele faz com que os atletas descubram o caminho da vitória através daquilo que eles se interagem, daquilo que eles constroem, então, mas entendendo um pouquinho essa figura do treinador que ela é máxima, por quê? Porque você tem ali a situação que você pode escalar um jogador, você pode tirar ele de um jogo, você pode mudar ele de posição, né? Então, queira ou não queira, você tem esse papel. E isso, obviamente, para os atletas, eles acabam entendendo que é uma figura importante na formação deles e que vai agir diretamente no sonho deles, né? Então, nós temos esse papel. E, obviamente, que o lado contrário também vem junto, Linhares? Porque se, de repente, eu faço uma ação dentro do campo também que, meu, acabou com o sonho do atleta, eu também, né? O tiro saiu pela culatra. Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber formar o menino, mas também saber bate e assopra, bate e assopra, né? Saber esse equilíbrio de motivar, dar moral quando tem que dar moral, corrigir quando tem que corrigir. É um pai, cara. Na verdade, você faz a figura de um pai, né? Hoje, eu sou pai de duas meninas, uma de seis e uma de três e, cara, toda hora tem que... Eu corrijo, vou lá, brinco de princesa com elas, eu sou o príncipe delas, mas daqui a pouco também eu sou o carrasco, que eu vou lá e... Então, a gente tem que saber que nós não vamos agradar a todo momento, né? Tem momentos que nós vamos ter que ser duros e os meninos, os atletas, eles precisam entender que o treinador está sendo duro para o bem deles, né? Muitas vezes é difícil eles entenderem, mas é por aí que a gente tem que correr atrás. O grande papel do treinador, e aí você até tocou num ponto ali, Linhares, que é o seguinte, cara, eu sou formado em educação física também, cara, e eu não orgulho desses pseudo-professores que você falou aí, que joga a bola para cima, né, cara? Isso aí, cara, eu, quando eu vejo isso, eu fico maluco, eu quero entrar dentro da escola e arrancar esse cara de lá, cara, porque não é essa linha que um professor de educação física tem que ter, né? Então, mais do que um treinador, por isso que eu acho a importância de um treinador ter passado por uma educação física, sabe? Eu me graduei em quatro anos, fiz a minha pós-graduação, né, cara? Então, são coisas que nós, nós somos pedagogos também, nós não somos meros treinadores, e aí, obviamente, veio o curso da CBF, né, que até na licença C, eles dão as boas pinceladas em relação a isso, mas a gente sabe que a formação como professor, né, porque nós somos professores, ela é muito importante porque ela vai diretamente naquilo que os meninos precisam, que é ensiná-los, né? Nós precisamos ensiná-los para que eles tenham essa perspectiva de aprender algo conosco, né? A gente, por isso que esse papel é muito importante num clube, né, a figura do treinador é muito grande, porém, essa figura do treinador, Linhares, ela tem que ser extremamente multidisciplinar, né? Quando a gente pensa que eu não vivo sem o meu psicólogo, sem o meu fisiologista, sem o meu pedagogo, sem o meu fisioterapeuta, sem o meu massagista, sem o meu roupeiro, cara, é uma rede, né? É uma rede que ajuda você disciplinar esses atletas. Então, tive lugares que eu passei que, cara, eu tinha uma relação extremamente top com todos os que trabalhavam comigo, cara, eu adoro ser amigo das pessoas, de fazer com que todos entendam o papel deles nessa formação. Então, cara, chegava pro roupeiro, o roupeiro chegava em mim e falava assim, ô treinador, Anderson, os caras, pô, tão demorando pra pegar o meião, tão ficando na resenha, tão entregando o meião desvirado. Cara, tudo isso eu chegava no campo e falava, meu, vocês acham que o roupeiro é empregado de vocês? Meu, entrega a meia desvirada certinha, coloca tudo no horário, coloca dentro da caixinha de vocês, limpem o vestiário, sempre fiz questão, pô, sujeira em vestiário, não suporto isso, não suporto, pô, você chegar num lugar, Linhares, é sua cara aquilo ali, cara, você vai jogar na casa do adversário, pô, você larga uma zona dentro do vestiário, do vestiário, cara, pô, o que que é isso, cara, sabe? Nós fomos na Europa, cara, com o Esportivo Brasil lá, isso aí eu posso até falar, e eu tava juntamente com o Fred, cara, que hoje ele é coordenador técnico do América Mineiro, né? Foi um cara que eu aprendi demais também, cara, disciplinador pra caramba, cara, até duro assim, sabe? Às vezes a gente até tinha que falar pra ele, calma Fredão, calma Fredão, mas é um cara que me ensinou demais, cara, e é um cara que, meu, cobrava essa limpeza no vestiário, toalha fora do lugar, a gente não saía com ônibus enquanto o vestiário não tava limpo, cara, isso foi top, e posso falar pra você, a gente tinha acabado de ser campeão, cara, a gente tinha acabado de erguer o caneco, e ele, cara, meu, não é assim, não é isso, tal, tal, e é nesses aspectos que a nossa figura, nós somos, nós temos esse papel muito importante nessa formação aí, entendeu? A cultura, né, Anderson? A cultura, né, ela, ou é uma cultura de merda, ou é uma cultura de vencedor, mas vencedor é uma cultura em todos os sentidos, o time do, de rugby, da Nova Zelândia, dos All Blacks, eles foram um dos times que mais conquistou vitórias, acho que 84% de vitórias num certo período de tempo lá, e no livro Liderança, no livro, acho que é legado, cara, eu acho que é legado 15 lições de liderança, os All Blacks, toda vez que iam jogar na casa de diversão, eles varriam o vestiário, eles varriam, e lá, o mais velho, olha como que dos maiores, dos All Blacks, dos neozelandês, lá os mais velhos davam um exemplo, carregavam as malas, os mais velhos entregavam a camisa para os mais novos e falavam assim, deixa essa camisa num estado melhor do que a minha, então assim, a cultura realmente é dessa, de visitar e deixar o vestiário do time visitante, assim, bem arrumado, e assim, aqui a gente tem uma cultura que a gente está muito atrasado, então a gente tem que melhorar realmente essa cultura, dessa questão de desenvolvimento da educação, de presença mesmo, nos pequenos detalhes, a base realmente, ter uma base bem informada, uma base bem sólida, para que quando realmente esse atleta subir para um profissional, ele realmente teve uma base bem sólida, ele teve bons professores, bons orientadores, treinadores como você, que realmente fizeram e marcaram a diferença na vida dele, para que os treinadores lá no profissional não tenham que pegar na mãozinha dele, é legal, ele tem que dar bom dia para a tia, deixar o meio do lado certo, tu tem que ser sempre grato, tu tem que sempre respeitar as pessoas, ter o seu tempo para falar, tem que ter seu tempo para ouvir, para não ser uma coisa assim, toda atropelada, acho que realmente você falou bem, bem bacana isso aí. Anderson, a gente já está chegando ao final, eu queria que você concluísse aí por gentileza para mim, rapidão aí, se você puder, o que quer dizer esse aprender mais que futebol aí, meu amigo? Pô, é a cereja do bolo, né, Linhares? Quando a gente, obviamente, pensa mais do que o futebol, nós vamos na raiz das coisas, nós conseguimos entender de onde e para onde nós queremos ir, então, cara, o futebol, ele vai nos levar para lugares que, cara, de verdade, eu, com a minha condição, por exemplo, eu vim de uma família humilde, né, eu não vim de uma família rica, e eu, na minha condição de família, eu nunca ia conhecer a Itália, a Holanda, a Alemanha, a Europa praticamente toda, aí eu conheço, a Ásia também, a América do Norte, já fui para os Estados Unidos, cara, Canadá, eu já joguei no Canadá, então, eu conheço muito o mundo graças ao futebol, e cara, quando a gente entende mais do que futebol, nós precisamos entender de uma coisa, o futebol, ele vai nos levar para esses lugares, certo? Ele vai nos conduzir para esses lugares, eu não posso chegar com 70 anos de idade, cara, e eu presenciar, né, eu estar na Praça de São Marco, lá em Veneza, e aí tinha um atleta do meu lado que estava com o celular aqui na mão, Linhares, aqui assim e tal, e mexendo no celular, cara, eu cheguei nele, Linhares, eu falei assim, meu, abaixa um pouquinho o celular, eu peguei a cabeça dele, cara, a gente estava no meio da Praça de São Marco, meu amigo, você tem a igreja de São Marcos aqui, você tem os caras que tocam violino ali do lado, você tem a loja da Gucci, cara, impressionante, aquela praça ali, cara, um monte de gente passando e tal, peguei a cabeça dele, fiz um 360 na cabeça dele, ele falou, querido, quando que você vai retornar aqui na Itália, cara? Olha onde você está, meu amigo, olha o que você está perdendo para mexer no celular, cara, então, são essas coisas da gente pensar mais que futebol, cara, né, o futebol vai nos levar a lugares chiques, cara, a lugares que, pô, você vai sentar na mesa com grandes empresários, grandes pessoas, grandes celebridades, se você não sabe que talher que é para cada coisa, você não sabe comer isso, você não sabe comer aquilo, cara, isso é entender mais que futebol, é entender que o futebol vai te levar para esses lugares e a partir do momento que ele leva você para esses lugares, você precisa estar preparado, você precisa saber portar numa reunião, você precisa saber mexer em computador, você precisa saber um monte de coisa, cara, então, esse entender mais que futebol, ele está atrelado nessa situação, de você ser um cidadão aplicado, um cara, um cidadão de verdade, um cara íntegro, um cara, um homem de verdade, uma mulher de verdade, né, a gente vê futebol feminino aí, cara, quanto que a gente fala com as nossas meninas, ser uma mulher de verdade, ser um grande pai de família, ser uma grande mãe de família, então, é esse aspecto que, né, eu falo muito para os meus atletas, cara, os meninos, cara, saibam respeitar as meninas, cara, porque daqui a pouco você vai ter filha também e aí, como que você quer que o cara respeite a sua filha se você não respeitou a filha do seu sogro, então, é esse, é esse, são esses aspectos de cidadania que a gente tanto fala e que você é atleta aí, você precisa entender muito mais de futebol, né, e aí, fechando com a frase do Manuel Sérgio, eu adoro o Manuel Sérgio, cara, é um cara da literatura portuguesa que é fantástico, cara, ele fala assim, quem entende somente de futebol não entende nada, né, quem entende somente de futebol não entende de nada, então, nós precisamos entender das outras coisas para a gente entender onde o futebol vai nos levar, o porquê o futebol vai nos levar para esses lugares, então, é essa dica aí que a gente passa para vocês. Futebol é uma pontinha do iceberg, né, por baixo dos panos, por trás dos 90 minutos, por trás de um dia de treino, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando, e que às vezes o cara fica ali nesse hiper foco dele ali e deixa de ver coisas do lado aqui que realmente fazem todo sentido. Anderson, faltou eu te perguntar alguma coisa, amigo? Faltou você falar o que eu falo? Não, nada, cara, você, além de ser um grande coaching aí, um grande formador de atletas aí, é um grande entrevistador também, viu, cara, então, esse dom você tem também, cara, parabéns aí, obrigado, cara, pelo convite, foi ótimo, cara. É isso, foi realmente muito bacana conversar com você, se eu pudesse, a gente continuaria aqui, mas o raço do ofício, eu vou atender, por incrível que pareça, eu vou atender um cliente daqui a pouco, mas, cara, eu queria, assim, te agradecer de coração por você ter participado com a gente aqui e enaltecido esse bate-papo aqui onde a gente falou sobre formação versus resultado, né? Isso aqui também, né, Anderson, é a pontinha do iceberg, quem quiser saber mais, entra no Instagram do Anderson, segue ele, dá uma moral pra ele lá, cutuca ele, pergunta pra ele, questiona ele, pergunta como que é o trabalho dele e é isso, Anderson, se você, Anderson, aí quiser deixar um pouquinho do seu contato, se alguém quiser saber mais do seu trabalho, o que você faz, como é que pode... Deixei o... Deixei o meu contato aí, né? Acabei escrevendo aí meu contato, podem ficar à vontade, podem me chamar, eu sou super acessível aí e tem o meu Instagram também, que é só vocês clicarem aí, Anderson, underline, gongora, e pode ter certeza que a gente vai crescer bastante aí nessa questão, podem contar comigo aí. E obrigado, Linhares, obrigado por toda essa... essa troca, né, cara? eu quero conversar muito com você, depois a gente vai estreitar bastante esse laço de amizade aí. Nós temos um amigo muito em comum, que é o Ataliba, né? O Ataliba é meu irmão de fé, meu cara, o cara que eu trago desde lá de trás e a gente vai estar junto aí, cara, pode ter certeza que a gente vai trocar bastante ideia, cara. Com certeza, Anderson, além de ter o Ataliba, a gente tem, eu, a gente tem, o Gleison Bremer, também como uma pessoa que cruzou as nossas vidas, a gente nem sabia, por incrível que pareça, a gente descobriu hoje. Mas que massa, cara. Gente, se você curtiu esse bate-papo aí com o Anderson, o professor Anderson Golgaral, deixa seu like aqui embaixo, escreve aqui embaixo o que que realmente você aprendeu. Ah, antes de finalizar, Anderson, eu queria convidar você pra gente tirar uma foto aí, Anderson, vamos tirar uma foto com a galera aí? Pera aí. Vamos. Deixa eu ativar aqui os comentários, e eu vou tirar uma selfie contigo aí, vamos lá. Depois eu vou marcar lá. Ai. Nobre. Valeu. Grande abraço. Valeu. Me manda a mensagem que a gente vai tomar um café aqui em casa, viu, Anderson? Valeu. Pode ter certeza que eu vou sim. Valeu, Anderson. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Gente, é isso. Bate-papo tá massa. Bate-papo foi bom. Muito massa. Conversar com o treinador Anderson Gombra. E, realmente, se você aprender alguma coisa, deixa seu like aqui embaixo. Escreve aqui o que você realmente, verdadeiramente, aprendeu com a gente aí. Se você puder fazer o bem aí, ver essa live pra outras pessoas, pra outros amigos, pra, realmente, quem quer se desenvolver, quem quer aprender um pouquinho mais. E saber aí sobre, um pouquinho sobre, formação versus resultado com o professor Anderson Gombra. Beleza, gente? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus, verdadeiramente, ilumine os seus passos, os seus caminhos. Que você tenha muita sabedoria e discernimento pra saber tomar o caminho certo na sua vida. Porque, cuidado, o caminho errado, meu irmão, pode te levar pra lugares errados. Valeu, gente? Forte abraço. Tamo junto. A gente se vê, então, na próxima live. Valeu. Tchau. Tchau.